Vim hoje tranquilizar meus amigos e minhas amigas, meus companheiros de luta, dizer a todos eles que o caminho que nos trouxe até aqui foi mais árduo, mais difícil do que o caminho que vai nos levar daqui até lá onde nós vamos chegar. Vamos chegar, vamos chegar para fazer mais, vamos chegar para fazer bem feito, vamos chegar para ajudar o povo brasileiro a ver que o Nordeste não é o problema do Brasil. Nós somos a solução do Brasil, nós temos esperança no Brasil, nós temos o que mostrar ao Brasil, nós vamos animar o Brasil, nós vamos preservar as conquistas que o Brasil teve, mas nós vamos fazer mais, vamos fazer bem feito, vamos mudar o jeito que não agrada mais ao povo. Vamos fazer sem brigas, sem arengas, sem miudezas, vamos fazer pensando no povo, pensando em fazer o que tem a ser feito.